Oi, incríveis! Aqui é a próxima pergunta. Ju, eu arrumei um emprego super top, mas as pessoas do meu trabalho parece que vivem me excluindo. Como faço para mudar essa energia? Primeiro, muda a sua expectativa, porque quando acontece uma coisa, você começa a perceber, ok, isso aqui está acontecendo. Aí você, por exemplo, no dia seguinte, você já vai com essa expectativa, com essa energia de tipo, agora vamos excluir hoje, as pessoas estão sempre me excluindo. Então você está contando essa história, você começou a perceber. Ah, agora você está contando essa história, e agora você está criando essa expectativa. Então você vai olhar para o seu trabalho, no seu meio, os seus colegas, e vai ficar nessa expectativa. Quem que está me excluindo, por que que está me excluindo. Então você está contando, você está reinforçando essa história o tempo todo. Então começa a mudar essa história, já começa a se preparar. Então quando você for preparar o seu dia, quando você for escrever sobre o seu dia, escreve outra história, se conta outra história, usar afirmações de como você quer se sentir no trabalho, vai com essa expectativa, sempre. Cada vez que você sentir assim, eu estou na expectativa de que vamos excluir de novo, lembra da sua afirmação que você fez. Eu me sinto muito bem no meu trabalho, eu sou muito bem aceita no meu trabalho, eu estou fazendo excelentes amizades. Então de você mudar isso, porque aí quando você muda, você vai mudar o jeito como você vê as pessoas, essa sua expectativa vai mudar totalmente, e aí, porque não são as pessoas que mudam, é a gente que muda. Então, e outra coisa é você se perguntar o que elas estão refletindo, por que elas estão fazendo isso. Que parte sua está se sentindo excluída, por que motivo? O que você está, o que você não está aceitando sobre você? Então, que isso pode ser um espelho também de uma coisa que você está sentindo sobre você, que você está pronto para mudar, e aí por isso que vem essa reflexão, esse espelho, né? Te lembrando do que é que você quer mudar sobre você. Então tem essas duas coisas, tem o espelho e tem a expectativa já, que você já agora está nessa história e está repetindo, então muda essa expectativa. Então, eu espero que tenha ajudado. Me fala se isso fez sentido, e vamos compartilhar nos comentários, vamos bater papo, tá? Não esquece de curtir isso, porque você curtiu. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau!